E antes de encerrar esta edição, o Jornal Cidade não poderia deixar de registrar um dos fatos mais aguardados dos últimos meses em Vadinha. Nesta quarta-feira, 17 de abril, o Ministério da Saúde autorizou o pagamento de R$ 17.203.200 para a aquisição do medicamento Elevides, destinado ao tratamento do garoto Henrico, que sofre de distrofia muscular do Xene. Nas redes sociais, os pais Marina e Eric e toda a família comemoraram essa grande conquista e agradeceram a todos que contribuíram direta e indiretamente para a campanha. Olá, anjos do Henrico! Nós estamos aqui com muita emoção, com muita alegria para contar para vocês que nós... VENCEMOS! Conseguimos comprar a medicação Elevides e o Henrico vai ser medicado, cumprindo o nosso sonho, que vai ser em território brasileiro. Estamos muito felizes. Vamos dar mais detalhes em relação a como é que foi essa compra. Graças a vocês, graças a todos que nos acompanham, a gente conseguiu, a gente venceu. A gente teve força para conseguir esse impossível. Para Deus nada é impossível. Nunca desistam dos seus sonhos. Juntos vamos salvar o Henrico. Salve o Henrico! Manda um beijo para os anjos! Um beijo! Obrigada, anjos! Obrigada, anjos! Olá, anjos do Henrico! Como nós já anunciamos, nós vencemos. Nós conseguimos o Elevides para o Henrico e nós vamos salvar o Henrico. Graças a Deus, graças a Nossa Senhora e graças a vocês, que são nossos anjos. Graças a todos vocês, a gente vai ter a oportunidade de ver o nosso filho tratado. Não foi fácil. Foi sete meses de batalha. Fizemos tudo o que era possível para conseguir arrecadar o valor do Henrico. Mas conseguimos essa vitória graças a todos vocês. Vocês nos deram esperança de saber que o nosso filho vai ser medicado. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí, anjos do Henrico. Nós conseguimos salvar o Henrico. Muito obrigada e que a gente consiga salvar muitas pessoas, muitas crianças, com a ajuda de vocês. Não vamos desistir. Nunca. Para Deus nada é impossível. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus, Nossa Senhora e todos os anjos dos céus e da terra. Muito obrigada. Juntos estamos conseguindo salvar o Henrico. Com essa grande notícia, o Jornal Cidade fica por aqui, com a esperança de que todos os doentes tenham direito a um tratamento breve e digno no Brasil.